Música Bom, dia 5 de maio é o dia que se comemora o dia do uso racional de medicamentos e em comemoração a esse dia, nós do curso de farmácia da FAM não podíamos deixar passar em branco devido a importância, a relevância de se discutir esse tema tão importante e para isso a gente tem o prazer hoje de receber o doutor Tiago de Melo, que é hoje uma referência quando o assunto se trata de interações medicamentosas, reações adversas, uso racional de medicamentos então a gente está tendo hoje o prazer, o privilégio de receber o doutor Tiago que gentilmente acertou o nosso convite e está vindo aqui em parceria com o Conselho Regional de Farmácia então a gente espera e tenho certeza que vão ter um grande evento aqui hoje e o que eu desejo é que todos os presentes, alunos farmacêuticos que estão presentes aqui professores, profissionais da área da saúde que estão prestigiando o evento participem e acima de tudo aproveitem muito então eu desejo a todos um ótimo evento acho que essa palestra tem um componente importante que é uma abordagem sobre o uso racional dos medicamentos para quem é novo na farmácia, para quem está começando como eu, é um tema da maior importância com certeza é uma iniciativa que vai agregar bastante queria agradecer ao professor Fábio, coordenador do nosso curso por ter esse interesse em trazer sempre para a gente palestrantes importantes para temas tão relevantes o objetivo de hoje é a gente conversar um pouco sobre o uso racional dos medicamentos e evitar ao máximo a automedicação, que é algo muito comum no Brasil infelizmente o Brasil desponta no consumo de medicamentos de forma inadvertida comparado a muitos outros países está atualmente no quinto lugar no mundo do consumo de medicamentos isso merece uma visão muito especial para o dia 5 de maio e estender isso então para os nossos queridos graduandos em farmácia, medicina e outros cursos da área de saúde e poder levantar aqui um novo momento para as pessoas poderem refletir sobre os riscos envolvidos no uso de medicamentos e quais as possibilidades que nós temos atuais de mudar esse cenário e aí e aí Obrigado.